Eu fui criado por mãos estranhas Que me judiavam Ao completar apenas nove anos Fui mandado embora E somente com a roupa do corpo E de pé no chão Sem destino eu saí sozinho Pelo mundo afora Todos defeitos e vícios Eu já conheci A vida me bateu demais Para me ensinar Eu nunca reclamei da surra Que o mundo me deu Mas hoje sou um homem muito triste E só quero chorar Cheguei à conclusão que sou um homem sem sorte O meu destino é viver sozinho Nos cantos jogados A mulher que mais amo na vida me abandonou Infelizmente é a segunda vez Que sou rejeitado Todos defeitos e vícios Eu já conheci A vida me bateu demais Para me ensinar Eu nunca reclamei da surra Que o mundo me deu Mas hoje sou um homem muito triste E só quero chorar E só quero chorar O mundo me deu Me deu Eu nunca reclamei da surra E eu nunca reclamei da surra